Olá pessoal, hoje iremos falar de Paulo André, atleta e participante do BBB22, sua história e trajetória antes da fama. Paulo André Camilo de Oliveira nasceu em 20 de agosto de 1998 em Santo André, na região do ABC Paulista, estado de São Paulo, mas cresceu na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Desde pequeno, ele demonstrou interesse por esportes e sonhava em ser jogador de futebol pelo Flamengo, time pelo qual torcia. Por ser um dos mais rápidos ao praticar o futebol, é que Paulo André chamou a atenção do próprio pai, que percebeu que ele poderia desenvolver esse talento para o atletismo. Paulo André é filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, que representou o Brasil em diversas competições nos anos 80, tendo sido convocado para uma Olimpíada. Paulo André começou sua carreira no atletismo em um projeto social chamado Campeões do Futuro, iniciado pelo seu pai em Vila Velha, que ajuda crianças na iniciação esportiva. Atualmente, é Paulo André que está à frente desse projeto. Paulo André já acumula uma série de conquistas no esporte, sendo que nos 100 metros rasos, é semifinalista olímpico de 2020 e mundial de 2019, e ganhou uma prata no PAN em 2019. Além disso, ele é considerado o maior velocista em atividade no Brasil atualmente. Eu corro a prova do Usain Bolt, que é a referência de homem mais rápido da história, contou Paulo André ao G-Show. Paulo André participou das Olimpíadas de Tóquio em 2021, sendo o único brasileiro a ir para as semifinais dos 100 metros. Ele acabou ficando na oitava colocação de sua série e em 23º lugar entre os 24 participantes da prova. Sobre as Olimpíadas, ele falou Paulo André se tornou pai em setembro de 2021. Seu filho também se chama Paulo André, e sobre isso ele disse ao G-Show Paulo André é um dos participantes do BB22. Quando ele foi anunciado para o programa, contava com cerca de 85 mil seguidores no Instagram, e agora já possui mais de 4 milhões. Sobre as expectativas para o reality, ele falou Então pessoal, foi isso. O Paulo André realmente é um dos participantes que mais vem se destacando aí no Big Brother Brasil, e tem ganhado muitos fãs nas redes sociais. Por favor, eu peço que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau gente, até mais. Tchau.